E aí, gente? Tudo beleza? E mais um vlog para o canal! Hoje é quinta-feira, hoje é o primeiro dia de adaptação da bebê, a gente na creche, tô indo lá agora, e eu não consegui chegar a tempo, porque era das 7h30, às 9h30, eu não consegui, mas a minha sogra foi pra mim. É onde eu vim aqui, vim pra adaptação da baby, e é bem aqui uma creche, que fica bem aqui perto de casa. Eu não vou falar o nome, né, porque eu não sei quem mora perto e tudo mais, mas eu vim bonitinho. Olha quem tá aqui com a mamãe, quem tá aqui com a mamãe. Eita, meu amor! Olha aqui. Aqui, ó. Olha lá, a mamãe vai embora. Senhora? Então, eu vou te falar. Eita, oi, vos voltas, a mamãe vai embora. underbê, até que... Tchau, tchau, tchau. Parabéns! 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 Ela é grandona! Ela é grandona! Agora estou aqui! Vendo ela comer! Está aqui toda toda! Mexendo nas coisas! Vem filha! Vem! Agora é o horário do papá! Vem! 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 Já saí de lá com a Valentina! A Valentina capotou! Acabei de chegar em casa! Vem! 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 Já está aqui! Agora são 7h15 da manhã! Estou indo levar ela! A gente entrou até 7h30! E vou filmar mais um pouquinho do segundo dia de adaptação da Baby! E depois eu vou partir para minha mãe! Provavelmente hoje eu tenho que ir no cabeleireiro novamente! Amanhã eu tenho um casamento daquele chá de lingerie que eu fui! Lembra? Então amanhã é o dia da noiva! Enfim, estou empolgada para o casamento! Hoje o dia acordou bonito! Mas estava até um solzinho! E agora está fechando de novo! Enfim, bora! Bora comigo para mais um dia! E que Deus nos abençoe sempre! Já fez o seu desejum! Já fez a sua oração! Para Deus agradecendo por mais um dia! Agradecendo por... Por... Por todas as bênçãos que Ele sempre tem nos dado! A gente tem que agradecer! A gente tem que agradecer por tudo! Porque Deus é incrível! Deus é top! Enfim, bora que bora para mais um dia! Bora lá! Olha quem já está aqui! Olha esse! Estou brincando aqui! Estou brincando! Estou brincando! Estou brincando! Quem vai mamar agora? Você quer TT? Você quer TT? Quer? Vamos tomar TT? Tchau! 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 lá, tô cansada. Agora já são 5 horas da tarde, 5 e pouquinho. E eu saí daqui, era 1 e meia. Meio dia, era meio dia e meia. Bom, gente, vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês que eu comprei foi esse presente aqui pra noivinha. É um prato com pé de tampa, ó. Ele é de vidro. É a coisa mais linda. Eita, minha novela começou. Comprei essa cardeneta aqui, ó, que foi 4 reais, que é pra Valentina levar pra escolinha. Comprei esse creme de hidratação da Scala, que ele é 6,60, pra, né, é... Sabe que cabelo afro, gente, precisa de muito crema. Eu comprei esse daqui pra colocar numas misturas caseiras. Esse aqui, provavelmente, que minha irmã tá misturada. Ela vai me matar quando ouvir isso. E esse papel de presente que é pra embolhar isso aqui. Ah, e eu ia esquecendo. Olha o que eu ganhei da minha cabeleira. É um difusor. E eu precisava muito, porque pra secar o cabelo fica bem legal. Fica bem diferente. E ela me deu isso aqui que já tava sobrando. Não, amor, obrigada. Viu, Mônica? E é isso. Agora eu tô aqui. Eu tenho que fazer minhas unhas, que tão, ó, uma bosta. E... Tomar um banho. É isso. Agora eu vou ficar aqui esperando a Juliana chegar. Vou fazendo minhas unhas. e vou assistir vídeo ou Netflix. E a pessoa aqui já tá toda produzida, com vestidinho amarelinho. Valentina, olha como que ela tá. Ó, meu Deus, com a roupinha e vestidinho. Depois eu mostro o melhor pra vocês. Bom, gente, hoje é dia 15 e a Valentina completa 10 meses, né, meu amor? A gente falta só 2 meses para o aniversário dela. E hoje eu estou indo casar com uma amiga do trabalho, a Maria, gente. Estou aqui, ó, no lookzinho amarelo. É o mesmo look que eu usei no casamento do meu primo. O Rob tá lá na frente. Eu tô bem aqui, tipo, né, nessa porta aqui, a portadinha, porque eu vim ajeitando a Vale, né, dá os toques final. Tô indo agora encontrar com a Priscila, uma enfermeira também, que trabalha comigo. E de lá a gente parte pro casamento. Agora são 4h40, o casamento é 5h. Bom, estamos no tempo, não é mesmo? Porque a noivinha sempre atrasa, então a gente tá indo lá. Segue lá no Instagram, porque essa make aqui, essa produção, eu fiz videozinho com certeza, deu certo. Se deu certo, tá no Instagram. E se você não me segue, você não viu, porque quem me segue já viu em primeira mão. Chegamos aqui, gente, e olha o povo do trabalho. Só se liga, o povo do trabalho tá diferente. Olha aqui, meninas. Rapidex, olha aqui, ó. Continuou. Olha esse tomo aqui, ó. Tá diferente. Nossa, tá gravando, mas tá te desespero. Ela quer sair na foto. Olha lá, você. Olha lá, você. Música E aí Música Você me faz tão bem O que eu já não sentia mais Você me faz tão bem Você me faz Você me faz tão bem As vidas eu já chamaram as outras vidas que eu Você não sou pra sempre Eu não te pedi uma garacinha Eu não te pedi uma garacinha Olha ele Parabéns, gente Tira uma foto nossa agora Eu tenho um abraço pra te dar A gente sai com o guarda-chuva e não chove A gente sai de moletom e não faz frio Combina de ver que engatou Eu olhei pra trás Meu sangue chorando Meu sangue senti Esculpina me olhando Ainda bem Caí na cama com o celular tocando Eu olhei pra trás Meu sangue chorando Meu sangue chorando Meu sangue senti Esculpina me olhando Toma 3 4 5 4 5 6 Quintena Vamos ao longo do eba 11 6 4 6 Quintena 7 7 3 6 problemas 3 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.